Música Boa tarde Boa tarde a todos, sejam muito bem vindos a esta tarde O município de Lufino pela atuação da atual administração Na continuidade de reformular e melhorar os serviços públicos Prestado aos cidadãos, em especial na prioritária área da saúde Tenha satisfação de integrar a população No novo pronto atendimento municipal Que teve início na administração anterior E mereceu um empenho imediato Já no início do mandato do prefeito Maurício Com investimento de recursos E mão de obra própria para cumprir a meta estabelecida De iniciar 2014 Com um novo estabelecimento de saúde Com modernas instalações e equipamentos No momento em que o Dr. Geraldo Comemora 80 anos de vida E mais de 50 anos de exercício da medicina Seu nome engrandece ainda mais Esta importante conquista Do povo ourofinense Uma salva de palmas Aplausos Gostaria de convidar o Sr. Prefeito A autoridade e o Dr. Geraldo A Dra. Vânia também Para fazermos o encerramento Da placa inaugural A inauguração do pronto atendimento municipal Dr. Geraldo Alves Coutinho Maurício Lemos de Carvalho Prefeito municipal Henrique Rossi Wolff Vice-prefeito Vânia Rodrigues Diretora municipal de saúde Vereadores André Paulino Antônio José Constantini Bruno Zuccarelli Cícero de Lima Braga José Camilo da Silva Júnior José Maria de Paula Luiz Gustavo Machado Márcio Daniel Egídio Milton Silvestre Oliveira Paulo Luiz Cantuária E Roberto Podre Boa tarde a todos É muito importante A participação de todos vocês Nesse momento assim Que finaliza um trabalho árduo Que tivemos durante esse ano todo Conseguimos alcançar o nosso objetivo Que era montar, inaugurar E oferecer para a população de Orofino O novo pronto atendimento municipal Aplausos Senhor deputado Dr. Geraldo Alves Roberto Luiz Caríssimo prefeito Devo dizer que isto Sem dúvida alguma Esta obra Hora terminada E através do sacrifício Da dedicação Da economia Dos corpos municipais Entrega o que é de mais moderno Para a nossa população Parabéns prefeito Desejo a todos Votos Muita saúde Muita alegria E um feliz natal Aplausos Dando sequência Gostaria de convidar O Dr. Geraldo Alves Poutinho Para o seu pronunciamento Autoridades Não vou citar Não vou citar Para citar Agora mesmo E vou Que aqui compareceu Agradecer Esta homenagem Prestada Prestada a mim Pela prefeitura Pelo convite Compreceiro aqui hoje E que meu nome Possivelmente Ficará Eternamente Apexado A esta obra Tão importante Para a cidade de Orofino A gente A gente Ouve falar Que começa a receber Muita homenagem E eu já estou começando A ficar bem Acabrunhado É porque a gente Está perto De alguma coisa Querendo que a gente Aposente Ou achando que a gente Vai Vai desaparecer Mas eu sou teimoso Estou com vontade De viver bastante ainda E não estou com vontade Nenhuma De aposentar Por enquanto não Que o meu nome Sirva Pelo menos um pouquinho Para os colegas Que vierem aqui Dar assistência A população Que isso aí Sirva de inspiração Para a vontade Deles fazer Um atendimento Muito bem feito E que a população Neste momento importante Para as suas considerações Eu convoco O prefeito de Orofino Maurício Leibes de Carvalho Quero pedir licença Às demais autoridades Para saudar Primeiramente Que o doutor Geraldo É o pai da medicina Aqui de Orofino É o nosso mentor Nosso professor Eterno professor Eu trabalho com ele Aqui neste hospital Há 33 anos Trabalhamos juntos Então doutor Geraldo Parabéns ao senhor E que realmente O seu nome aqui É muito importante Se nós médicos Se os outros médicos Que vierem Seguirem os passos Do senhor Pelo menos 30% Daquilo que o senhor faz A maioria das vezes Gratuitamente Para a população Sem pensar em dinheiro Sem pensar em dinheiro Então Teremos um sucesso Muito grande aqui Quero agradecer aqui Principalmente Os nossos funcionários Que trabalharam muito Não só aqui Em todas As nossas obras Então agradeço A presença de todos E quero dizer a vocês Que Tomara que ninguém Precise Do pronto atendimento Mas se precisar Vai ser muito bem atendido Porque a estrutura É espetacular Agradeço A presença de todos E antes que a chuva Engrosse Vamos passar aqui Para ver Eu gostaria de pedir Ao senhor Gilberto Carvalho Resende Diretor da GNS Regional Que desse Suas considerações Por favor Serei rápido Estou criando aqui O protocolo Da cerimônia Mas eu não podia Deixar Cumprimentar Aqui Representando Os secretários Estados da Saúde Da Saúde Do doutor Antônio Jorge Do prefeito Maurício Que se empenhou Em terminar Essa obra Que foi uma parceria Do estado De Minas Gerais Que é um presente De Natal Para a população E o do fim Vejo ali Algumas ambulâncias E com certeza Governo De Minas Gerais Reconheceu A necessidade Reconheceu A importância Desse gestor Público E está cedendo Para o município De Ourofim Para que a população Possa ter Um transporte Sanitário Digno E mais uma vez Deixo aqui A minha vontade De continuar Colaborando Com esse município É um município Que a superintendência Regional Sempre quer vê-lo Como Um dos principais Pontos de atenção A saúde A saúde Da nossa região Muito obrigado Agradecimentos 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 O que é isso? 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 A viatura recebida para emprego nesta companhia trata-se de um veículo Mitsubishi L200 que possui a versatilidade necessária para as ações de segurança pública no meio rural. sendo um importante recurso no atendimento dos anseios da população como um todo. Agradeço ao Poder Público Local pelo incondicional apoio prestado à Polícia Militar, permitindo que a sociedade desfrute de níveis altivos de sensação de segurança e de bem-estar. Neste momento, o Sr. Capitão Paulo Roberto Barros fará a entrega da chave da viatura ao comandante da 137ª Companhia de Polícia Militar de Uruvino, primeiro-tenente EPM, Alexandre Junqueira Herculano. Ouviremos agora as palavras do deputado Dalmo Ribeiro. Com essas palavras, eu quero dizer rapidamente, quando o nosso prefeito assumiu a prefeitura, ele passou algumas incumbências para o bem comum da sociedade, do povo, da gente e da sua segurança. E aqui estamos, caríssimo prefeito, caríssimos vereadores, Sr. Presidente, nesse momento, nesse final de ano, dizer a todos que nós conseguimos, graças à cooperação, à participação e à atenção do Coronel Santana, que sempre teve com esse deputado, duas viaturas. Uma já estamos aqui entregando, dentro de poucos dias teremos mais uma, uma palha em quente, para também atender a nossa população. O Sr. Prefeito Municipal, Maurício Lênis de Carvalho. Quero saudar aqui o deputado Dalmo, que trouxe esse presente para nós aqui, o presente de Natal, o deputado. Nós estamos às vésperas aí do Natal, e recebemos esse presente espetacular. Ele falou que acha que é boas, a caminhonete é top. Ele tem vontade até de dar uma foto, viu, capitão? Eu não tenho certeza que não vou fazer nada de errado, mas quero dar uma voltinha nela qualquer dia. ver, tem uma top aí no Brasil, caminhonete espetacular. Ela tem de bem o meio rural, a cidade é muito boa. Então, parabéns ao deputado Dalmo, agradeço aí de coração, em nome aqui da cidade de Urufim, e agradecer ao capitão aqui, todo efetivo da polícia. Muito obrigado. Assistiremos agora a saída da viatura, simbolizando sua entrada em ação operacional para a promoção da paz social. Tenente, na data de hoje, sendo entregue à Polícia Militar uma nova viatura para a utilização no policiamento. A viatura é um dos principais meios, ferramentas para o policial trabalhar, prestar o serviço de segurança pública. Essa viatura é uma viatura muito boa, muito moderna, é uma L200 da Mixubish. Ela já veio destinada para fazer o patrulhamento rural. O município de Crisola é o que faz o atendimento de toda a nossa área rural da companhia. Então, essa viatura está sendo destinada para lá. Então, nós só temos a agradecer a toda a comunidade, a todos os políticos que estiverem envolvidos no recebimento dessa viatura. Obrigado. Obrigado.